O que dá para não pisar na folha da bananeira e cair? Eu levo, eu levo, eu levo. Não, mas dá para levar. Não, mas dá para levar agora. Não, senhor. Cuida do senhor. Não tem contador. Ele é um pompomzinho, um linais. Linais, a polícia. Beleza, estava bom. Tudo que eu vou voltar. Erraram? Lançaram o bônus, foi. Já estão voltando? Já estão voltando? Já estão voltando? Já estão voltando? Já foram lá e voltaram. Ah, entendi. A nossa repórter aqui, a Márcia. Na realidade não é tão grande isso ainda. É porque realmente eu pensei por aqui está super legal. A gente tem que ir a chuva. A gente tem que ir a chuva. Essa é bem... Que coisa não é, Tati? Bem... Tá acabando. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô. Olha o vídeo. Pronto. Olha o vídeo. Pô, pô, pô. Oi, oi, oi. Lá é o rio que o pessoal foi ver. Lá é o rio que o pessoal foi ver. É, cê é um rio que veio a rio que veio, oi? Ela fez uma cereja de bolo, demais. Ela funcionou super bem. Se eu tivesse vindo bolo eu tinha que ir. Ela funcionou melhor do que a rosa. Ela funcionou melhor do que a rosa. Eu acho que eu vou fazer muita pescatrilha com ela com duas meias, sem bota, entendeu? É, só isso! Quem falou só isso? Eu! Só isso! Márcia, eu tô achando que você veio aqui... ...repre...